O mundo ao girô, hoje nós tamo de nave Cortando de giro na cara de quem duvidou Os bicos sujos que encostar, disso quer fazer parte A vitória chegou, tô lado a lado com os parceiro Não importa o cilindrado, é o sonho realizado E o sorriso dos verdadeiros O mundo ao girô, hoje nós tamo de nave Cortando de giro na cara de quem duvidou Os bicos sujos que encostar, disso quer fazer parte A vitória chegou, tô lado a lado com os parceiro Não importa o cilindrado, é o sonho realizado E o sorriso dos verdadeiros Eu menor, de bike, desço na milhão, na quebra Os menorzinhos tumultuando e chamando atenção Colocando garrafa ou lata na roda de trás Imaginando estar em cima de um foguetão Dona Maria recalcados é povo in natura Fala ver se menor aí não tem futuro não Mas o futuro nos aguarda conquista e vitória Confio em Deus e vou com calma e com os pés no chão O tempo passa e nossos sonhos só foi aumentando Com muita luta e muita fé a vitória chegou Tô de foguete, tô no grau e tô voando baixo Essa daqui é pra você que desacreditou E juntamente lado a lado tô com os meus parceiro Tumultuando com os foguetes só no borolô Realizado e aplodindo a conquista dos meus parceiros Que eu sei que lá de cima desde me abençoou O mundo já girou Hoje nós tamo de nave Cortando de giro na cara de quem duvidou Os bicos sujos que encostaram e isso quer fazer parte A vitória chegou Tô lado a lado com os parceiros Não importa a cilindrada é o sonho realizado E o sorriso dos verdadeiros Meu menor de bike desce na milhão na quebra Os menores em tumulto andam chamando atenção Colocando garrafa ou lata na roda de trás Imaginando estar em cima de um foguetão Dona Maria, Requel, Cadu, Zé, Povinatura Fala ver se menor aí não tem futuro não Mas o futuro nos aguarda conquista e vitória Confio em Deus e vou com calma e com os pés no chão O tempo passa e nossos sonhos só foi aumentando Com muita luta e muita fé a vitória chegou Tô de foguete, tô no grau e tô voando baixo Essa daqui é pra você que desacreditou E juntamente lado a lado tô com os meus parceiros Tumultuando com os foguetes só no bololô Realizado e aplaudindo a conquista dos meus parceiros Que eu sei que lá de cima desde me abençoou DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O mundo agirou Hoje nós tamo de nave Cortando de giro na cara de quem duvidou Os bicos sujos, quem gosta disso quer fazer parte A vitória chegou Tô lado a lado com os parceiros Não importa a cilindrada, é o sonho realizado E o sorriso dos verdadeiros Tchau, 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 tchau O que é isso?